Salve, salve rapaziada, aqui é o Zika novamente, ó, mais uma videoaula, hein, mais uma videoaula Vou ensinar vocês a fazer o Risa, sem perder o meu Tutoken, explicando a mecânica Já já que eu tiro minha webcam aqui pra não atrapalhar, tá vendo aqui que eu tenho a minha gravação aqui, né Só que tem webcam aqui, tem as paradinhas, daqui a pouco que eu tiro e vou explicar pra vocês certinho Como que faz, como que é o papel do tanque, papel do suporte e do DPS, como deve se comportar aqui Tudo explicadinho, do jeito que a gente sempre faz, né família Os videozinhos só explicativo pra vocês, demorou? Ó, não esquece já, já escorrega o like no vídeo, dá o seu inscrito, que ajuda bastante, família O Youtube começa a entender que vocês estão gostando do conteúdo, dessa fortalecida, demorou? É nóis e vamos pro vídeo Vamos lá, família, vamos começar o Risa O Risa, rapaziada, é bem punitivo, tá? Então vamos lá Você que tá começando agora, tanque Bota uma foodzinha de death Bota uma bearzinha de death Bota aí uma galloomberry Pra começar até vocês pegarem a manha, beleza? Os DPS e suporte Pode botar uma foodzinha de ataque, mano Pode com uma foodzinha de ataque aí de 2% Até vocês pegarem a manha Que o boss bate pra cacete, família Ó, vamos dar play aqui Vou ser um negócio pra vocês aqui O boss machuca, família Machuca E ele é assim mesmo, tá? Ele machuca mesmo Ó, você vai ver aqui Que nós tá usando aqui A Gudra O Maneco O Alula Golem E o suporte O Alula Morola, né? Alula Bolola Que eu sempre chamo aí Que eu falo pra rapaziada A dica que eu dou pra vocês Alguém Fica responsável Por cronometrar o tempo Por ser responsável Por falar o tempo Na verdade O pessoal O time todo Tem que ter essa noção, né? Mas é legal alguém Ficar responsável por isso Você viu aqui na tela O time certinho Que é o tempo Que ele queima A arena Ele queimou a arena É IK, mano É HS Não tem o que fazer Então O que tem que fazer aqui Nessa parte É todo mundo ir pra próxima arena Você vai reparar aqui No meu minimapa Tem uma, duas, três, quatro Cinco arenas Entendeu? Cinco arenas Eu vou explicar pra vocês Nós temos E no tempo exato Quando ele subir Pra dar mecânica Ir pra outra arena Que ele vai queimar Na arena que ele subiu Ele vai queimar essa arena Entendeu? Então O tanque e o suporte Tem que se conversar direto É... É sincronizada Parada Eu vou explicar Vocês vão entender já já Aqui Basicamente Eu fico parado Espero Os DPS Bater tudo Que tem que bater Certo? A gente Vai queimar Essa primeira Essa primeira arena Da direita Tá vendo? Essa primeira arena Da direita Essa que a gente tá A gente vai continuar nela É... Existe outro jeito De fazer? Existe O nosso Tem o nosso jeito É o melhor? Não sei Não sei se é o melhor Mas eu vejo muita gente Fazendo desse jeito Mas assim Eu não tô cagando a regra Dá pra se fazer De várias outras formas Tem gente que queima Essa arena Que vai em sentido anti-horário Em sentido horário Tá, 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 tal Tem gente que faz Outro sentido anti-horário Mano Dá pra fazer Não quer dizer que Tem certo ou errado Desse jeito Dá pra fazer Mas A gente vai queimar Essa primeira arena Da direita É... Quando bater Seis minutos Eu coloquei o time aí Pra vocês, né Mas eu vou lembrar vocês Toda vez aí Do time Então, ó Bater aqui Beleza Essa mecânica É do Fire Blast Ela pega Na frente dele Pra cima Um pra baixo Já não toma Ou diagonal Pra baixo Também não toma Então O tanque pode ir pra baixo Não tomou E volta pro posicionamento Aí são marcações 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 O suporte E os DPS Tem que ficar ligeiro E aqui É a primeira observação Que eu já faço pra vocês Tá vendo Suporte DPS Os três estão juntos Porque Vocês vão entender já já Ó Ele vai ter a mecânica Que ele vai marcar um círculo Que é onde ele dá o rasante Ó Essa mecânica que dá o rasante É onde se toma mais damage E também É a mais chatinha E ela tem que fugir Dois SKM pra cima E eu ainda dou um diagonal extra Só Pra, né Ter certeza Que eu fugi do bicho Por quê? E presta atenção Uma coisa A mecânica dele Ele vai pra frente E quando ele para Ainda toma damage Ainda toma damage Então fique ligeiro com isso Porque Se você estiver no espaço Pequeno Vou dar um exemplo Se eu estivesse aqui E ele estivesse voando Aqui Ele não vai entrar na lava Ele vai parar aqui Se eu tô embaixo dele Eu vou tomar a volta Então a mecânica Então a mecânica de damage dele É ida E volta Então deixa acontecer A mecânica pro inteiro Ele foi Ó Tá vendo esse lado Que ele para? Aqui Quando ele tá parado Eu não sei se é bug Não sei se faz parte Mas aqui Quando ele tá andando Ele também dá damage Então não fica perto dele Se que você vai tomar A volta Que o pessoal fala Fugiu Beleza Aqui Por que eu tô falando? Ah, tudo bem que Minha can aqui Do vídeo Tá tampando bastante Né rapaziada Mas dá pra ver a cabecinha Do Manectric Aqui Com a Lula Golem E a Lula Mulula Aqui, certo? Por que os três Estão juntos ali? Porque ele vai atacar Essa bola de fogo Tá vendo? Que dá um dano Progressivo Durante acho que Uns 10 15 segundos Então é o seguinte É Se essa bola de fogo Aqui Vamos lá Se essa bola de fogo Aqui Pegasse aqui Aonde está o Charizard E trapasse O caminho Que a gente ia Pra direita Lembra? A gente vai pra direita A gente vai pra direita Se essa bola Cai aqui Já era Já atrapalhou Todo o rolê Vamos perder token Já pode Não dá Porque vai ser Uma correria Vai ser Cada um correndo pro lado Um vai ficar pra trás E morreu Então tem que ser Sincronizado Comunicação full time Ou seja Os damage E o suporte Ficam sempre Juntinho Olha lá Vou voltar até um pouco Ó Voltar um pouco Ó Juntinho aqui Tá vendo? Manectric Aqui dá pra ver Que a meca não tampou Manectric Lola golem E o suporte Juntinho Ele já sabe Que a mecânica Vai vir Qual que foi a primeira mecânica O fire blast verde E a mecânica De ir pra frente Certo? Que é o rasante A terceira A terceira Vai ser a bola de fogo Então ó Ele vai dar a mecânica Pra frente Vou eu fudir dele Beleza Tranquilo Olha lá Os três estão juntos E a bola de fogo Beleza Ali tá safe Daqui a pouco Ele vai queimar Eu vou pra direita Sempre julho no tempo Tá vendo? Desvia da bola de fogo O tanque Tenha O cuidado De sempre deixar o charizard De costas Beleza Desviei Ó o tempo Seis minutos e meio Ó o gole tomando damage Viu Tomou damage Bate pra caramba Ó ele vai dar o retão Vai dar o retão pra frente Eu vou desviar Desviei Sucesso Ele vai vir da outra reta Não deu tempo de desviar Ele com boa mecânica Seis e quinze Já tô falando com o meu tanque Com o meu suporte Ó Já vou pro outro lado Já vou virar Já vou virar E vou lá Faltando quatro segundos Virei Desviei da mecânica Puxei Puxei E ele vai daqui ó Em cima Ainda foi em cima Rapaziada O certo É com seis minutos E três segundos Seis minutos e quatro segundos O charizard está aqui Tá família Está aqui E o suporte Fica aqui na pontinha Só realando o gudra Nossa ainda Podia dar cagada aqui Mas não deu Ó Fica reparando Vai queimar a arena Queimou a arena Aquela arena já era rapaziada Aqui a gente não pisa mais Agora a gente vai tudo pra esquerda Aqui é o seguinte A dica que eu dou pra vocês Ó Repare bem aqui A gente Nenhum momento de sair da formação Ó Ele vai marcar lá embaixo Ó Marcou aqui embaixo Se o suporte está aqui O DPS está aqui Aqui os dois E ele dá essa bola de fogo Como que eu vou fugir pra esquerda? Já complicou Então tipo assim Continua na formação Continua na formação família Continua ali embaixo Os três continuam ali embaixo Pra bola de fogo pegar ali embaixo Pegou a bola de fogo ali embaixo Beleza Eu estou o caminho livre Pra fugir pra esquerda Porque Eu vou ficar mais perto da esquerda Porque a esquerda é o nosso próximo Próximo caminho Então ó O DPS vou batendo Vou batendo E aqui eu vou pra esquerda E agora aqui pra esquerda é o seguinte Nós vamos queimar A arena que a gente está aqui atualmente Atualmente Entendeu? Então a gente vai queimar a arena atual A gente não vai queimar a arena da esquerda Porque aí não tem lógica Porque você fica com a esquerda E a direita Queimadas E como você vai fugir? Você não foge Acabou o jogo Então a gente vai queimar essa atual Então a gente queima um dos lados E depois queima a central Porque a gente fala que é central Aqui você viu que eu passei um pouquinho de sufoco E eu peguei exatamente esse vídeo E não peguei outros Porque pra mostrar que mesmo no sufoco dá pra fazer Você pode Você falha um pouco Mas você consegue donar Então eu queria mostrar isso Que isso é bom Porque eu fico na rede A gente tem algumas complicações Mas dá certo Ó 4 e meio 4 e meio Vai queimar a arena Certo? Então ó Ó o posicionamento da rapaziada Ó a rapaziada Vai ter a bola de fogo A última Ó onde os três estão Vai cair a bola de fogo aqui Caiu a bola de fogo Sucesso Ele vai subir Não trapou o caminho Vamos subir Seguramente foi Entendeu? A mecânica é essa Ah beleza Ele queimou a arena Onde você vai blocar agora ele? Vamos blocar ele aqui na direitinha Porque daqui a pouco também Ele vai subir E uma dica pra quem é tank Tá vendo que eu tô com o protect? Mano O ideal do protect é você usar pra subir a sua vida Ah mas caco Eu quero usar o protect na hora que ele usar o rajadão pra frente Beleza Dá pra fazer mano Como eu tô falando aqui não existe certo ou errado Só tô dando dicas Se você guarda o protect Se você desvia do rajadão de frente E das bolas de fogo Sem usar o protect Eu uso o protect nesses momentos Pra lula molona te realar Entendeu? Aqui vai ser mesmo uma parada rapaziada Ó Eu vou blocar na direita A bola de fogo vai ficar na esquerda Nós vamos ir pra cima Ir pra cima Então nenhum momento DPS O suporte Pode ficar ali em cima Não pode ficar ali em cima É sempre Pra esquerda Pra bola de fogo pegar na esquerda O tanque sempre deixa o charizard virado pra parede Tá vendo? Pra parede ou pra cima Não deixa virado pros meninos Daqui a pouco ele vai subir Se eu não me engano ele vai subir daqui a pouco É com 3 minutos se eu não me engano Posso tá falando besteira Mas é com 3 minutos Mas a mecânica é sempre ó Tá vendo essa bola de fogo aqui? Ela podia ter complicado a gente Se fosse perto Tá ligado? Tá vendo? Se fosse perto do tempo de fugir 3 minutos Ia complicar a gente Porque ó Os caras tem que dar a volta E ir pra cá Dá tempo? Dá Ia dar certo Mas o ideal é ela queimar um pouquinho mais pra esquerda Ou pra baixo Tá ligado? Esse é o ideal Aqui não tem muito segredo Tá vendo? Eu também usei o protect Na No rajadão E não tem problema Sempre tentando deixar virado Agora aqui é posicionamento certo 3 minutos e 15 3 minutos vai dar bola de fogo Tá todo mundo aqui embaixo Pra bola de fogo Ó lá Deu bola de fogo Sucesso Sucesso Beleza Caminho livre Vamos poder correr de boa Não vai ter bola de fogo Ele vai virar já já Ó lá Ele vai subir já já E ó lá O caminho livrinho Subiu Deu uma mecânica antes Subiu Sucesso ó Caminho livre Caminho livre Aqui vai ser a mesma parada Então sempre tem que ter essa comunicação Essa trocação de ideia Do time Tá ligado? Ó eu tenho o protect Eu vou guardar por rajadão Muito provavelmente Ó a bola de fogo Essa bola de fogo no meio aí Ó Ó Como que é ruim ter essa bola de fogo aqui no meio Mano Como os DPS vai chegar perto pra bater Tá ligado? Vou até voltar Ó Ó Olha a dificuldade que o DPS tem que ter pra dar O suporte ó Tá vendo? Essa bola de fogo ficou no meio mano O ideal é ela ficar pra baixo Ou lá pra cima mano Pra baixo na verdade não é o ideal Porque a gente vai pra baixo futuramente Mas aqui nas primeiras Pode queimar aqui embaixo Mas tem em mente que um minuto e meio A gente tem que meter o pé daqui Tá vendo? Ó o trâmite que os caras tem que fazer ó O golem tá todo o tempo ali ó Ó lá O maneco tem que dar Tem que dar diagonal Ou seja Essa bola de fogo não ficou legal aqui mano Não ficou legal aqui Eu me lembro que a própria rapaziada falou Puta se coelhei Ó lá o Lola agora dando a volta Tudo certo? Ela é mais pra esquerda Vai batendo A mecânica é sempre a mesma Ó lá a bola de fogo ó Olha essa bola de fogo rapaziada Cadê? Imagine essa bola de fogo No minuto e meio Aqui nós ia perder Se fosse um minuto e meio Aqui nós ia perder Porque o próximo caminho É que minha cama tá tampando né O negócio também é aqui ó Você vai pegar na volta E vai passar Vai pular pra cá Com a bola de fogo aqui mano Só eu que passo com o Protect Rapaziada tudo ia morrer Mas como ele tá indo Dois minutos e pouco Beleza Com um minuto e meio Onde tem que queimar Aquilo ali Na esquerda Na esquerda Pode queimar aqui Tá ligado Tem que ser na esquerda Ou ali em cima Tá vendo? Ali em cima também é o ideal É o legal Pra se fazer Mas ali Onde é lá embaixo Não tem como Ó 1 minuto e 45 Ó A Lula Passou um pouquinho mal Mas beleza Ó A gente vai ficar pra esquerda Fica vendo Os meninos vão ficar Tudo pra esquerda Ele vai queimar a arena Ó Mas pra esquerda Eles vão ficar Ó Queimou Queimou ali Bonitinho Sucesso Não tem erro Queimou ali bonitinho Longe da nossa vista Aqui não dá pra ver muito Porque tem a exclamação né Mas ele já tá em 7% Mano 8% Da decena 6% Aqui é a Donnie Aqui não tem segredo Se você chegou nessa última arena Você tem que chegar com a vida dele aqui No mínimo ali Uns 10% Tá ligado? 10% Uns 11% Porque aqui não tem mais Ele 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 Não vai mais queimar a arena Ali a arena que a gente para É aqui Tá ligado? Então não tem mais o que fazer Tá vendo? Vai batendo Vai batendo A mecânica é sempre a mesma Já tá a Donnie Então A gente se vê de qualquer jeito No final Tá ligado? Bate Bate Sucesso Só partir pra braço Aqui a gente não faz Acho que Se o suporte morreu A gente meio que cagou a regra E já era Certo rapaziada? Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês aí E que vocês não sequelem Rapaziada Não sequelem Façam direitinho Isso aí Até o próximo vídeo Demorou? É nóis Tomo junto Fiquem bem Fui Tchau 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 Tchau